Mais um vlog nesse canal. Hoje é domingo, gente. Estou aqui no mercado, vou fazer algumas comprinhas pra semana. E como vocês amam vídeo de compras, vídeos no mercado, resolvi gravar pra vocês. Já estou aqui, vou pegar algumas coisas e eu vou gravando pra vocês, tá? Ó, eu vou levar esse sufilme. Eu acho que é assim que se fala, né, gente? Porque quando tiver, tipo, mamão aberto essas coisas, eu passo. E também quero fazer um lanche pra semana, vou precisar muito. Então, já estou pegando. Peguei dois salgadinhos pequenos. A água é minha mesmo. E agora eu vou pra parte, vou ser bem objetiva, porque eu já sei tudo que eu vou pegar. Se eu ficar, tipo, andando, 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 eu vou pegar coisas desnecessárias. Então, eu já sei tudo que eu vou pegar. Tem ali na parte do açougue, que eu vou pegar carne moída, que eu vou fazer marimita pra semana. E vou pegar mussarela também. E o pão, pão integral. Gente, deixa eu te falar, estou na parte que eu mais amo. Só que assim, eu melhorei muito. Melhorei muito. A intenção é comer saudável, não cortar as coisas. Isso aqui eu comei o pacote inteiro na hora. Agora eu como, tipo, dois, quatro, estou satisfeita, entende? Mas a bolacha mais deliciosa da vida é chocolícia, tá? Compre que vocês vão amar. Mas hoje eu vou de piraque, esse aqui, que eu amo também. Agora eu estou pegando limão, porque assim, é muito bom salada com limão. Eu prefiro limão do que vinagre, sabe? Mas eu não vou pegar muito, porque senão estraga. E aí? Ó, meu carrinho já, já peguei filé de frango, carne moída, eu nunca comprei assim. Vai ser a primeira vez, então nem sei se é bom. Mas é isso, o carrinho está assim, por enquanto. Estou nessa parte das frutas, legumes, sabe? É isso, vou pegar banana. Apesar que eu acho que tem banana em casa. O que que falta pegar? Deixa eu ver. Gente, o mamão está muito feio. Tem uns muito maduro e feio, ó. Acho que vou pegar em outro mercado. É, não... Está bom, não. Igual alface. O alface eu estou achando tão pequenininho. Olha como que está. O tipo, esse alface aqui é 4 reais, 3,80 e pouco. Bem pequenininho, eu estou acostumada de comprar aqueles grandão, sabe? Bem baratão. Esse aqui está feio. Está feio, pequenininho. Mas enfim... Eu prefiro alface mimosa. Alface crespa também é bom, mas... Mimosa. Curto mais. Preciso de aveia. Deixa eu ver. Esse aqui. Agora eu não sei se é fino, se é... Enfim, vou levar o fino, né, gente? Integral, ó. 5% cereal integral. Então, eu vou levar esse. O outro. Deixa eu ver. Ai, gente. Vou no fino mesmo, esse aqui. Parece ser... Bom. Sabe o que eu esqueci? Da cenoura. Pronto. Aqui já fechou. Já peguei tudo que eu preciso. Ó, peguei manga. Deixa eu encostar aqui para mostrar para vocês. Ó, peguei esse alface. Ele já vem lavado, tudo prontinho. Porque eu acho que vai ficar melhor na salada. Aí, eu misturo esse com esse aqui. Aí, vai dar uma quantidade boa e vai dar cor para a salada. Então, peguei esse. Peguei cenoura fatiada. Peguei manga. Acho que o resto eu mostrei aqui para vocês, né? Limão, mostrei. O frango, acho que eu mostrei. Quando chegar em casa, eu mostro para vocês direitinho. Ai, gente, ó. Outubro estamos. E já tem panetone nos mercados. Ai, eu acho tão bonitinho um pão assim, gente. Minha vizinha vende, ó. É gostoso para tomar um café. Acho mara. Ó, esses são os pães que eu gosto. Pão doce assim. São o que eu mais amo. Ai, eu não vou resistir isso. Olha isso aqui. Ai, eu quero. Ai, Jesus do céu. Olha isso aqui, delícia. Vou levar. Muito bom. Pronto. Que aqui já vai dar o meu rinho, eu acho, hein? Ele tem tanta coisa. Olha o carrinho como está. Deixa eu até distanciar para vocês verem a câmera. Ó. Assim é melhor para ver, né? Deixa eu ver. Ai, acho que eu só... Ah, o orégano. Vou atrás do orégano. Eu aqui vendo os preços do orégano. Orégano, dessa marca que todo mundo conhece, está R$ 3,50, com 10 gramas. Ai, esse aqui, uma marca que eu não conheço, está R$ 1,99. Qual a chance de eu pegar esse aqui? Só que esse aqui tem 8 gramas. Eu não vou usar tanto orégano, né, gente? Então, eu vou pegar esse aqui. Olha o Edu Guedes por aqui, hein? Olha isso. Será que tem orégano dele? Olha, tem orégano dele. Orégano dele deve ser... Deixa eu ver. Nossa, é bastante, hein, vem. Quantas gramas? 20 gramas. Mas cadê o preço? Olha, orégano, 20 gramas, R$ 2,89. Compensa mais eu pegar esse. Porque esse aqui é R$ 2,00 e ele é mais conhecido. Olha eu... Cadê? Ó, orégano, 20 gramas. Vou pegar esse orégano. Pronto. Ó. Só usar a cabeça. E deixo esse. Deixa eu ver. Pronto, gente. Agora já era mesmo. Já peguei tudo que tinha que pegar aqui. Cheguei em casa. Gente, já tô morrendo de dor de cabeça. Eu não sei o que aconteceu, mas eu adoro aqui, sabe? Como eu falei... Eu não sei se eu falei pra vocês, mas essa semana... Eu passei a semana inteira doente. Com a garganta doendo. Sinusite atacadíssima. Aí foi horrível. Por isso que eu nem gravei pro Instagram. Instagram eu tava gravando vídeo. Eu parei. Sabe? Me cuidei mais. Pra eu ficar boa. E eu tô sentindo que até agora eu não tô 100%. Eu tô tipo assim... 90%? Falta alguma coisa. Meu celular. Ai... Tem dia que eu tô com dor de cabeça. Eu nunca ficava assim com dor de cabeça. Mas enfim. Cheguei. Coloquei as coisas ali em cima da pia pra me separar, pra me guardar. E vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Porque se... Não sei se eu mostrei tudo, né? Lá. Se eu não mostrei, vocês vão ver agora, tá? O que vocês não viram. Mas eu vou comer alguma coisa também, pra me preparar, pra me deixar minhas marmitas prontas da semana, gente. Porque facilita muito. Quem não faz marmita... É o ó. Você fica no fogo, no fogão. Eu amo fazer marmita. Mas é claro que eu prefiro assim comida, feita na hora. Mas eu não tenho tempo. Então isso me ajuda muito. E... Agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Coloquei tudo aqui na pia pra me separar, pra me guardando. Comprei, vamos começar, pela cenoura já cortada, que é mais fácil pra mim, sabe? Comprei essa bolacha que eu amo, gente. É uma das que eu mais amo. Comprei Sufilme. Comprei Salgadinho. Esse pequenininho, sabe? Comprei dois. Eu comprei pra Bela e pra Sofia. Aí comprei Orégano. Comprei Sufilme. Comprei essa bolacha que eu amo tomar com café. É maravilhoso, gente. Eu amo. O meu favorito é original. Pizza também é maravilhoso, mas original... Hum... Maravilhoso. Comprei pela primeira vez, assim, carne moída. Não sei se é bom. Juro pra vocês que eu não sei se é bom. Mas eu comprei esse aqui congelado. É da Free Boy. Eu sei que essa marca é muito boa. Então eu vou experimentar. Vamos ver se é bom. Comprei também limão. Comprei manga. Porque eu vou comer... Eu vou fazer uma salada bem gostosa. E nessa salada eu vou colocar a manga. Vai ficar maravilhoso. Comprei detergente. Comprei esse pão. Maravilhoso. Tá, sim, aberto, gente. Porque tinha um morador de rua. Aí eu dei dois pedaços pra eles. Pra eles não. Pra ele. Que é uma pessoa só. Comprei também aveia. Comprei filé de frango. Comprei esse pão que é maravilhoso. Comprei muçarela. Comprei muçarela. Salgadinho. Alface. Comprei esse aqui, ó. Porque eu acho que vai dar uma pitada diferente na salada. Então eu comprei esse. Se for bom, essa semana eu vou lá e pego mais. E é bom que já é lavado, né? Já tá tudo ok. Esse aqui eu já vou deixar ali na água. Vou deixar de molho, sabe? Porque eu vou lavar. Vou deixar tudo pronto, sabe? Pra semana. Facilita a minha vida. Eu amo fazer isso porque é maravilhoso. E deixar tudo pronto, sabe? Facilita muito. E foi isso que eu comprei, gente. Agora eu vou comer alguma coisa. E vou começar a preparar a minha marmita. Vou fazer comida pra deixar tudo pronto. E vou mostrando pra vocês. Gente, eu tô aqui já cortando a manga. Vou deixar cortadinho pra semana. Ai. Que é mais prático, sabe? Muito mais prático. Ó, o segredo de uma boa alimentação é a organização. Se você não se organizar, minha filha, você vai comer o que tem na sua frente. Mas é isso. Eu já tô aqui cortando. Vou cortar a outra. Lembrando que eu lavei a manga, tá? Eu só não mostrei pra vocês. Ui. Tô cortando muito. Vou cortar aqui no prato mesmo. A manga, vou cortar aí em quadradinho, sabe? Assim, né? Vamos ver se vai dar certo. Ai. Assim. Eu quero deixar em cubinho, sabe? Eu quero deixar em cubinho, sabe? Que é melhor. E vocês estão escutando com certeza o Rodrigo Faro no fundo, né? Mas assim, ó. É muito mais prático pra semana. Como eu vou colocar na salada também, melhor assim em cubinho. Agora eu vou cortar o resto. Agora eu vou cortar o resto e depois eu gravo mais pra vocês, tá? Ó, já deixei o alface de molho aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou lavar ele. A parte que eu não gosto é de cortar alho, gente. Ai. Não curto não, viu? Não gosto. Porque, meu... Eu não gosto do cheiro, sabe? Que fica na minha mão. Eu sei que lava, mas quando eu lavo não sai assim, não. Ai eu não gosto. Então eu vou cortar bastante, porque como eu vou fazer a carne moída, o arroz, já vou preparar bastante. E eu coloco nesse... Esqueci o nome disso. Mas ele corta, deixa triturado. Acho que é triturador, pronto. Deixa bem trituradinho. Eu gosto. Então eu vou fazer, acho que... Deixa eu ver quantas. Cabeça de alho. E eu gosto, tipo, de já cortar junto com a cebola. Não sei vocês, mas... Eu já corto juntinho com a cebola. Que dá aquele toque que a minha mente fala que é especial. Ai. Pronto, gente. Já fiz bastante, pra fazer a comida, ó. Cotidade muito boa. Já facilita a minha vida aqui. Gente, temperei o frango, ó. Agora a minha mão tá limpa, hein, gente. Agora eu vou misturar tudo isso aqui. Vou ter uma agoniazinha. Gente, parei tudo pra mim ir no mercado, comprar requeijão. Eu esqueci de comprar o requeijão. Aí eu vou lá buscar o requeijão. E eu ia buscar mais alguma coisa, só que eu esqueci. Mas eu vou lembrando. Vou no mercado rapidão e já volto. Toda de roxo, né? Aí, gente, ó. Voltei pra ajuste. Requeijão. Light. Deixa eu ver. É esse mesmo. Peguei da vida. E eu comei, ó. Eu nem ligo, viu? A vida aí... Sou muito engraçada. E agora eu vou pegar o milho. Eu lembrei. Esqueci do milho também. Cabeçuda eu. Pronto. Agora deu, gente. E o orgulho natural. Milho. Eu não encontrei de saquinho. Peguei esse. É... Gente, o que que é isso? É um samba? O quê? Tá uma resenha, hein, esse vlog? Olha o barulho. Uma resenha. Bom dia, vlog. Dia seguinte. É mais ou menos seis e quinze da manhã. E eu vou pra academia. Ontem eu terminei as marmitas. Depois eu vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Vou iniciar mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Ontem foi domingo. Não sei se eu falei pra vocês. Mas eu vou gravando tudo pra vocês, tá? Eu vou gravar tudo pra vocês. Eu vou gravar tudo pra vocês. Acesso liberado. Acesso social, legal. Ó, aqui deixa eu acender a luz. Aqui é a academia do meu condomínio. Ih, gente, dá pra quebrar o galho. Bastante ainda. Aí, eu uso tudo que tem aqui. E é, apesar que tem bastante coisa. É o meu telho, sabe um barulho? Apesar que tem bastante coisa, ó. Tem essa cadeira. Ó, dá pra fazer exercício de braço. Perna, porque tem a cadeira e tem um peso aqui, ó. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Mas, quem é novo no vlog, acho que não deve ter visto. Mas é isso. Agora, eu vou fazer meu exercício rapidão. Que eu vou trabalhar daqui a pouco. Aí, mais tarde, eu mostro meus irmãos e irmãs que eu fiz. Fiz até lancho, tá, minha amiga? Fiz até lanchinho pra semana. Tá incrível. Tchau, tchau. Tchau. You could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Mais um treino concluído Gente, já cheguei em casa, agora eu vou ler minha bíblia Vou tomar meu café, vai ser o lanche que eu fiz Depois eu vou mostrar na geladeira pra vocês Que é frango, azeitona, milho Esqueci de colocar cenoura, mas tudo bem Banana com granola e um cafezinho preto E é isso, eu vou lendo minha bíblia I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake I'm not perfect Agora eu vou me arrumar que eu já tô atrasada Mas já fiz tudo de manhã É tão bom acordar cedo, por quê? Dá tempo de você fazer tudo Tudo mesmo E tipo, já é 7,48, se eu não me engano E eu já vivi muito Cês entendem? Eu gosto dessa sensação Eu vou fazer o penteado de sempre Eu vou colocar na minha mochila o caderno Porque eu vou direto pra igreja Já descobri meus dentes, já fiz tudo, gente Tava até esquecendo o vlog, gente A louca A blogueira de vocês Oh meu Deus Nível Eu tô usando Esse creme de anti-sinais Não repara o cobertor não Porque debaixo desse cobertor tem um cachorro Chamado Beethoven ali Eu amo esse creme Da Nivea Elástico Essa parte aqui do nariz Eu vi assim, meio elástico E depois que eu comecei a usar Esse creme Da Nivea Ele Ele tirou essa elasticidade que eu tinha aqui Tava horrível Minha filha, quando você faz 30 anos Socorro E é isso E eu só passo nos lábios um gloss Ou um lip tint, sabe? Que tá na minha bolsa Cadê minha bolsa? Não repara isso aqui, ó Que é o Beethoven, ó Vocês conseguem, pô? Ó Ele é um safado, esse cachorro Ele aqui, ó Ai, não dá pra vocês verem o olho dele Dá pra vocês verem? Não dá Mas ele tá aqui Né, Beethoven? Ele fica enrolado no meu cobertor Não deixa eu dobrar Complicar Beto, você ganhou minha bolsa? Ah, não tá gostado Gosto Ah, eu amo passar esse gloss aqui Porque ele deixa uma corzinha rosa Da Safira Gente, eu não passo maquiagem, tá? De manhã É muito raro Só se eu tiver inspirada Só passo um negócio na sobrancelha Que eu não sei onde foi parar Vou perguntar pra Isabela Que ela fica usando minhas coisas E some com minhas coisas Ó Olha como fica a rosinha Eu amo A mais linda do mundo Ó Você já passando um gloss Já dá um tchan no seu rosto Sério mesmo E olha isso E agora eu vou trabalhar Que eu tô muito atrasada Vou colocar o caderno Na minha mochila Esse caderno Eu uso pra anotações Na igreja Eita Caiu toda Moeda Dinheiro Tudo aqui Na minha bolsa A parte mais legal É o pôr Minhas Ai, coisa mais linda Amo, gente Anel Amo Ai, eu fico assim Me empolgando Tem que fazer minha unha de novo Tá saindo o esmalte Vou ver se eu vou na Francisca Se der tempo Passa o ar Ai, eu ia esse de coração Ai Dá pra ver? Calma aí Sabe o batimento do coração O coração aqui Eu fico pirando nessas coisas Sabe? Jesus Aqui é Jesus em hebraico Jesus em português E olha Coisa mais linda Coisa mais linda E eu fico me empolgando Sabe? E é isso Chega, né? Ó Tá ótimo Agora eu vou mesmo Cheguei em casa E agora eu vou almoçar, gente Eu tô morrendo de fome E tudo é possível Porque tá tudo pronto Minha marmita tá pronto O molho que eu fiz Que eu vou mostrar pra vocês Já está pronto Minha saladinha Eu só temperei Ai, melhor coisa, gente Melhor coisa da vida Vou mostrar pra vocês Eu tô aqui no meu quarto Coloquei na escrivaninha Pra vocês verem Olha essa salada, gente Que delícia Dá vontade de comer É assim que se faz uma salada Que dá vontade de comer Tem dois tipos de salada É, tem azeitona Tem manga Tem cenoura Tem tudo aqui Esse molho Eu fiz Fiz, aliás Como eu fiz esse molho Vocês me falam Que eu ensino pra vocês E a minha marmita Ele é Arroz Carne moída E feijão E minha saladinha Trouxe o Beethoven Pra fazer xixi E é isso, gente Almocei Tava uma delícia A minha comida Aí, toda vez Quando é 4 horas da tarde Eu trago ele Pra fazer xixi e cocô Ele fica de olho Pra ver alguém Pra ele latir Aqui é o espaço, gente Pet Eu não sei se eu já Já mostrei sim Pra vocês Espaço pet É mara Que aqui eles podem Fazer xixi e cocô E aqui o barulho Eu não sei Acho que Nunca escutei esse barulho Mas é daqui de cima Mas enfim É isso Dia seguinte do vlog Eu tô levando Sofia E o Pedro Também Pra creche Tava com medo Ela tava com medo Da porta da vizinha Ela tá falando Aí Eita Vai vir o carro aqui Calma aí Calma aí Que o carro vai entrar Gente Eu já fui pra academia Mais cedo Aí É assim Na sequência Eu já levo os dois E daqui a pouco Eu já vou trabalhar Entendeu? É isso Ontem eu não tinha aula Pra eles Então Foi diferente Minha rotina É E ela quer ver A frutinha Que é a pitanga Vou mostrar pra vocês Também Ó gente Ela ama Essa frutinha aqui Ó Pitanga Tá ali em cima Mas ela gosta vermelhinho Só que vermelhinho Não tem Se tiver Ah Lá em cima Eu não alcanço Eu sou baixinha A titia vai pegar um laranja Que tá mais perto aqui Ai Mas não tá muito boa Filha E agora Titia é muito baixa Segura aí Titia é muito baixa Você 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 não cresceu Não tinha Oi Não Não cresci E agora Aí ó Tá bom Esses aí Vai comendo Pode ir na frente A creche dela já tá ali Cheguei em casa Deixa eu mostrar pra vocês Tá uma bagunça Essa geladeira Mas enfim Ó Os lanches que eu fiz É natural Gente Foi com frango Se vocês quiserem Eu posso passar receita É um patezinho de frango Tão gostoso Aí eu fiz vários Fiz com alface também Só com patezinho Tá uma delícia gente Fiz vários pra semana E ele dura na geladeira E a salada Eu deixei de um modo Diferente Eu deixei aqui Só que Ai Tá abrindo Ou alguém abriu Pra pegar Sei lá Mas ó Muito fácil Porque já tá lavada E eu só Temperar E Eu acho que eu mostrei Pra vocês Mas eu fiz um molho De mostarda Com iorgute Mostarda Mel E Limão Ficou uma delícia E as marmitas Deixa eu mostrar Tá na parte de baixo Ó As marmitas Tá aqui ó Gente Fiz várias Fiz com Minha mãe fez com frango E eu fiz com carne moída Que eu amo Eu acho que eu mostrei Pra vocês Com carne moída Uma delícia E Tá aqui É isso Aí é muito mais prático Muito mais Prático Pra semana Atrasada pro trabalho Já tô comendo meu lanchinho Ó Ó Isso é muito bom Eu não tô preparando nada Porque já tá pronto Ó Franguinho Maravilhoso Amores Eu percebi que eu não finalizei o vlog Como sempre Eu tenho que melhorar isso Eu vou melhorar Mas eu vim aqui Finalizar juntinho com vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Que eu fiz com todo amor do mundo Não se esqueça de se inscrever no canal E clicar em gostei Pra ajudar no crescimento do canal Tá bom E um Big beijo no coração de cada um de vocês E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho